A Aide é aquela menina que mora nas montanhas. Ela tem uma cabra e a vovó dela faz queijos muito gostosos. Oi, eu sou o pequeno príncipe. Eu estou um pouquinho diferente porque eu passei uma temporada na casa da Aide. Ai, eu acho que eu abusei um pouquinho dos queijos. Eu acho que eu abusei. Algumas pessoas invejosas estão falando de nossa, pequeno príncipe, você encantou muito, você nem pode ser mais o pequeno príncipe. Eu não dou ouvidas para as pessoas invejosas porque elas falam demais na cabeça da gente. Mas agora eu vou passar alguns dias na casa da raposa. E a raposa é muito pão dura. Ela serve pouquíssimos alimentos para a gente. Que era a história de se você vai chegar às quatro e começa a ser feliz. Tudo começa fiada. Tudo começa fiada. Está feliz nada. A raposa é muito maldosa. Ela me deixa sem alimentos. Mas eu estou indo para ela por isso. Porque vai ser uma boa maneira que eu tenho de emagrecer um pouquinho. Se eu estiver lá, depois eu dou uma notícia para vocês. O bichinho do pequeno príncipe. 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 O bichinho do pequeno príncipe.